Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Hoje é Dia, onde eu conto para vocês as datas comemorativas da data de hoje. E hoje, dia 19 de agosto, é Dia Mundial Humanitário. O Dia Mundial Humanitário celebra-se anualmente a dia 19 de agosto. O objetivo do Dia Mundial Humanitário é homenagear todos os voluntários do mundo pelo seu trabalho e divulgar as obras realizadas pelas organizações humanitárias espalhadas pelo globo, apesar de suas dificuldades vividas. A data também é conhecida como o Dia Mundial da Ajuda Humanitária e o Dia da Memória dos Trabalhadores Humanitários, prestando tributo a todos os funcionários e trabalhadores humanitários que foram mortos no exercício de seu trabalho. Neste dia, onde o mote é ajudar o próximo, pode fazer donativos ou juntar-se a uma organização humanitária local ou global. Pode-se também divulgar a data às causas atuais urgentes nas redes sociais. Existem mais de 130 milhões de pessoas a precisar de ajuda humanitária para sobreviver. Hoje também é Dia Mundial da Fotografia. A fotografia é uma das invenções mais extraordinárias da história da humanidade e que revolucionou a sociedade a partir dos meados do século XIX, assim como a cultura, a economia, as artes e etc. Normalmente, durante este dia, acontecem palestras, workshops e demais atividades relacionadas à fotografia. As fotografias podem ser utilizadas para informar, recordar ou como uma expressão artística. Sejam fotógrafos profissionais ou amadores, o Dia Mundial da Fotografia, todos os amantes desta arte comemoram a data fazendo muitas fotos. Os brasileiros ainda celebram o dia 9 de janeiro como o Dia Nacional da Fotografia, também conhecido como o Dia do Fotógrafo. Hoje, 19 de agosto, também é o Dia do Artista de Teatro. A data homenageia os profissionais que atuam em performances teatrais, tanto os atores e diretores como também os responsáveis pela sonoplastia, iluminação e figurino, pois todas as funções são fundamentais para o sucesso de qualquer espetáculo teatral. Vale lembrar que as representações teatrais acontecem no Brasil desde o século XVI, com encenações sobre temáticas religiosas. Nesta época, esses espetáculos aconteciam na intenção de catequizar a população. Mais tarde, com a vinda da família real portuguesa para o país, em 1808, os primeiros teatros começaram a surgir no Brasil. E por fim, hoje também é o Dia Nacional do Ciclista. Essa data foi estipulada em memória ao ciclista brasiliense Pedro Davison, de 25 anos, que foi uma vítima do trânsito brasileiro, sendo atropelado em 2006 enquanto pedalava no eixo sul. A data atualmente, além de ser uma comemoração alusiva aos ciclistas, também é, com o contexto que foi criado, um convite a todos, uma reflexão profunda das atitudes de cada um no trânsito diariamente. E, diante disso, uma marca para uma busca incessante para tornarmos o trânsito de nosso país mais seguro mediante as nossas ações. O Dia Nacional dos Ciclistas também é importante para promover o uso da bicicleta, um meio de transporte sustentável e viável. É preciso lembrar que não apenas os esportistas, mas também muitos trabalhadores usam a bicicleta e precisam trafegar com segurança e respeito. Então, pessoal, essa foi mais uma edição do quadro Hoje é Dia. Eu convido você a nos acompanhar nas redes sociais e acessar o site Amplitude News.